Oi, como vocês sabem, eu sou advogada da Mirella, que está participando da Fazenda 12, e diante dos últimos acontecimentos que vocês vêm me marcando nas redes sociais, vem falando, é impossível eu não manifestar, não vir aqui falar a respeito do assunto. Bom, eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Primeira coisa, eu não sei se vocês sabem, mas qualquer participante, todos que estão lá dentro, antes de serem aprovados para ingressar no reality, eles passam por uma série de exames, consultas médicas, exames laboratoriais, justamente para ter a resposta médica de um profissional falando se eles estão aptos ou não a participar do jogo, porque é um jogo, nós sabemos disso, e é um jogo, inclusive, que interfere muito no psicológico do participante do jogo. Então, é feita toda uma análise, todos que estão lá estão aptos, de acordo com a avaliação clínica, médica, psicológica da emissora, a participarem do jogo, estão participando todos em pé de igualdade. Mas, enfim, tem uma participante lá que ela se autodeclarou que tem uma doença, eu até anotei aqui algumas questões, tá? A doença que se chama síndrome de borderline e que ela faz tratamento e tal, ela já relatou isso várias vezes, vocês que acompanham o reality, acredito que já viram a respeito disso. Primeira coisa, não sabemos se realmente ela tem essa doença, não sabemos por quê. Essa é uma informação privativa que só compete a ela e a própria emissora que fez todo o pré-contrato com ela, todo esse previamente tratando, feito o atendimento, a consulta, os exames e tudo mais. Então, não sabemos, na verdade, se tem ou se não tem. Digamos que ela não tenha e tenha falado, pode ser uma estratégia de jogo dela e não tem problema algum nisso. Por quê? Porque não existe ali no contrato uma proibição, ó, vocês não podem mentir, pode ser uma estratégia de jogo da participante, dela declarar que tem uma doença que não tem, eu tô colocando uma possibilidade. Outra questão, vamos considerar que caso realmente ela tem, ela faça tratamento dessa doença e tudo. Eu sou advogada, não entendo de medicina, então eu fui estudar, fui entender exatamente qual que é essa doença, depois que o pessoal tava falando. Então, de acordo com a fonte do Hospital Albert Einstein, a síndrome de borderline é um transtorno mental caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. É um transtorno onde o indivíduo tem mudança de humor frequente, relações sociais e pessoais instáveis e o estado de espírito emocional inconstante. Agora, o que é a parte mais séria que eu entendo? No comportamento, as pessoas podem ter agressão, automutilação, comportamento antissocial, comportamento autodestrutivo, comportamento compulsivo, comportamentos de risco, hostilidade, impulsividade, irritabilidade, isolamento. Bom, tem uma série de condições dessa patologia. Eu entendo, no meu entendimento, eu acho que uma pessoa que realmente tem, que possui essa doença, não deveria estar dentro de um reality, o qual realmente a temática do jogo é um jogo de pressão psicológica. Realmente, toda semana ali você tem que votar, você tem que colocar um amigo na roça, você sofre. Bom, então, diante dessa toda pressão psicológica que o próprio jogo é a temática, a característica do jogo, eu entendo que essa pessoa não deveria, se ela realmente tem essa doença, não deveria estar lá. Por decisão da própria emissora ou ainda por decisão pessoal. Porque eu penso, para as pessoas que amam ela, ela participar de um jogo, uma pessoa doente, participar de um jogo que vai afetá-la de uma forma tão profunda psicologicamente, é uma tortura, gente. Isso sim é uma tortura. Por quê? Porque todo jogo, pode ver, ela não teve um único problema com a Mirella. Ela tacou lá creme no rosto do cartoloco. Ela discutiu, ela foi lá para cima, cara a cara, pulou várias camas e ficou lá cara a cara, canarizinho. Então, ela vem tendo desentendimentos com vários participantes. Então, não é uma questão pessoal, pontual. Agora, hoje, agora foi a Mirella. De repente, a Mirella continuando no jogo e tal, de repente, amanhã, depois é outra. E assim vai. Por quê? Porque se realmente ela tem essa doença, é uma questão pessoal dela. Então, forçar essa pessoa, permanecer num jogo, o qual o psicológico dela vem sendo tão abalado e forçado porque é uma característica, é a dinâmica do jogo, eu penso que não seria o mais adequado. Não seria o mais adequado, inclusive, para ela. Ela precisaria estar aqui fora em tratamento, se tratando e não participar de um jogo que exige realmente um desenvolvimento, exige que o cidadão tenha todas as atividades psicológicas ali em perfeito estado. Então, esse é o meu entendimento em relação a essa situação. Agora, em relação à situação, bom, mas e a emissora, a posição da emissora? A emissora, na verdade, ela está deixando o jogo correr, não quer fazer interferências no jogo. Porém, eu entendo que, primeiramente, se a emissora não tinha ciência, é uma situação que ela deveria chamar essa participante. Realmente, por quê? Para saber se é verdade ou se não é, para entender melhor a situação. Até porque eu que acompanhei toda a elaboração do contrato, tudo para a Mirella participar, a Mirella tinha obrigação contratual de declarar o seu estado de saúde. E se ela estivesse fazendo um tratamento para depressão, um tratamento psicológico, um tratamento, ela teria que declarar. Então, assim, se a Record não sabia, é uma situação. E se a Record sabe agora e mantém, eu também acho que é um risco muito grande manter essa situação da forma que está instalada. Porque é uma exposição de risco em relação a todos os participantes. Por quê? Porque, de acordo com o que eu li aqui dessa doença, ela pode ter vários picos de irritabilidade, digamos assim, de surto e tudo mais. E também em relação à própria participante. Porque eu entendo que é desumano uma pessoa ficar exposta a todas as regras, as questões de um jogo extremamente psicológico, uma vez que ela não está de pleno gozo da sua saúde emocional. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que ela... Dinheiro nenhum paga a nossa saúde, seja um milhão e meio, dois milhões, dez milhões, sabe? Eu não gostaria que a pessoa, que alguém que eu amo, ficasse num jogo o qual eu vejo que ele realmente está sendo massacrado psicologicamente e ele sendo uma pessoa que já possui uma, digamos assim, uma deficiência. Agora, olhando para o ângulo dos participantes, eu penso que todos eles estão sendo prejudicados com essa situação. Porque o jogo, ele não está em pé de igualdade. É mais ou menos quando... Igual quando a gente éramos criança, que a gente ia brincar e falavam assim, ah, o fulano é café com leite. Por quê? Porque, assim, eu posso te agredir e você não pode revidar. Por quê? Porque eu sou doente. Então, assim, eu posso ter uma estratégia de jogo e você não pode. Igual quando... Estão falando que a Mirella falou, ah, eu vou irritar ela para ela ficar nervosa e não sei o que ela fazer. Gente, isso pode ser uma estratégia de jogo. No contrato, não tem momento algum falando, olha, você não pode tocar no ponto fraco do outro participante. Você não pode. Por quê? Porque se realmente existe uma doença, não era para estar lá. Então, eu acho que o raciocínio de todos os participantes é o seguinte. Olha, se está aqui e está participando é porque tem capacidade igual a minha. Então, se me xingar, eu posso xingar. Se tem uma estratégia de jogo, eu também posso ter. E é esse o raciocínio que deveria ser o correto. Mas a partir do momento que tem uma pessoa, digamos assim, que se autodeclara doente e tal, a tendência, a comoção social de nós aqui, enquanto estamos assistindo, é de proteção. Realmente, a gente vai querer proteger, a gente vai querer, nossa, coitadinha, doente e tal. Mas aí a questão é o seguinte, o que o doente está fazendo lá? Eu acho que é isso que tem que se perguntar. Porque é um jogo psicológico. Então, assim, se você não tem condições, está com uma doença, alguma questão, então não participa desse jogo. Porque esse jogo vai ocorrer esse tipo de situação. Inclusive, se a gente pegar, todos os reality shows sempre sai discussão. Sempre sai. Inclusive, em alguns sai até agressão. Eu acho que foi na última edição ou na anterior, teve lá participante que chutou o outro e foi até expulsa. Então, só que aí a questão que a gente está falando o quê? De pessoas que não tem ninguém doente. Agora, quando tem uma pessoa doente, é como se qualquer pessoa que se tivesse um atrito com esse doente, essa pessoa estivesse errada. E não, na verdade, assim, o atrito, ele faz parte do jogo. A estratégia faz parte do jogo. Isso daí faz parte do jogo. Então, eu acho que precisa esclarecer esses pontos. Inclusive, todas as vezes que, digamos assim, que já aconteceu nessa edição, por parte dessa moça mesmo, ela tomou algumas atitudes. Pode não ter infringindo regras do jogo, mas infringiu legislação nacional. Porque, ó, a lei de contraversões penais, no artigo 21, ela fala de vias de fato. É quando as pessoas chegam em vias de fato. Então, o que seria isso? A ameaça, a integridade física, através de prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, são atos agressivos, de provocação, praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas do corpo da vítima. Eu vou dar aqui como exemplo, até que eu anotei aqui. Empurrar, sacudir, rasgar roupa, puxar cabelo, dar soco, pontapé, arremessar objetos e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal. Então, essa é a definição do tipo penal. Então, eu só quis trazer esse contexto para vocês, só para deixar bem claro que existe direito para ambas as partes, existe a responsabilidade civil em relação a todos os atos que são praticados, tanto dos participantes perante a emissora, tanto entre participante e participante. Então, precisamos ficar atentos a isso. Por quê? Porque se existe alguém que está sendo exposto numa situação a qual não deveria, inclusive até mesmo aqui na parte que eu li para vocês das doenças, as orientações médicas é que essa pessoa realmente tenha uma rotina estável, tenha refeições de sono regular, pratique atividades relaxantes, não ingeira bebida alcoólica, ou seja, tudo o que está acontecendo, se realmente ela tem essa doença, está indo em contrário que a própria orientação médica determina para tratamento dessa doença. Então, eu penso que a gente, aqui que estamos acompanhando o jogo, a gente precisa tomar esse cuidado, ter uma certa isenção, ganhar ou não ganhar o jogo, isso é muito relativo, acho que são 14 participantes, só um vai sair ali realmente ganhador do prêmio maior e a Miralha é só uma das participantes, se ela ganhar, ótimo, se ela não ganhar, também ótimo, não tem problema, ela está participando, algum deles sairá com o prêmio, a questão não é essa, a questão que eu estou falando aqui é de saúde, é de vida, então em relação a isso é que a gente tem que ficar atento, a proteção, a saúde de todos os participantes e em relação também a saúde psicológica e emocional dessa moça, caso realmente ela tenha essa doença. Então, vamos ficar atento em relação a isso, tudo, pensar bem antes do que a gente comece a divulgar, a postar, a acusar, porque assim, tem direito para todos os lados, eu acho que a questão não é essa, a gente precisa ter realmente um olhar de empatia em relação às partes que estão dentro desse jogo, inclusive em relação às famílias, igual eu posso falar, porque eu estou muito próxima da família da Mirella, então a família vem sofrendo bastante com toda essa situação e temos que olhar de uma forma isenta em relação à situação. Era isso que eu queria dar o meu recado para vocês.